Oi pessoal, hoje é a primeira vez que eu vou gravar um bolo sozinha, mas eu creio que Deus está com providência, Deus me capacita, mas é a primeira vez que eu vou gravar um bolo, a receita de um bolo sozinha. Hoje a minha encomendinha é de bolo de chocolate com recheio de prestígio, pessoal, que delícia, hein? E eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer o bolo, essa encomenda de bolo de chocolate com recheio de prestígio e cobertura de chocolate. Hoje está mais difícil, né, gente? Bom, já começou difícil assim para mim gravar, então qualquer erro eu peço desculpas para vocês, é que eu nunca fiz receita assim de bolo eu gravando sozinha. Mas vamos lá, agora vocês vão ver só minha mãozinha, pessoal, porque eu vou ter que mexer na câmera um pouquinho. Vamos lá, pessoal, primeiro nós vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo, vocês estão me vendo, né, pessoal? Duas xícaras bem cheias de farinha de trigo, vamos peneirar. Eu tenho outros bolos de chocolate, pessoal, é o mesmo processo. A única diferença desse é que vai ser o recheio de prestígio. Peneirei. Agora, pessoal, vamos colocar uma colher de fermento junto com a farinha de trigo. Vamos mexer. Tirar aqui, porque eu já usei. Vamos colocar aqui. Agora, vamos bater o ingrediente do bolo. Use o ingrediente. Três ovos, pessoal, no liquidificador. Três ovos. Se for grande, pode ser dois ovos, tá, gente? Gente, uma xícara de chá de leite. 150 ml de óleo. Pessoal, vocês estão vendo direitinho, né? Uma xícara de açúcar, da mesma. Mesma xícara, gente. E uma xícara de achocolatado. Achocolatado. Eu uso esse, pessoal. Agora, nós vamos bater por três minutos, três, quatro minutos. No máximo. Desligo um pouquinho, pessoal, para ver. Às vezes, gruda aqui do lado do liquidificador e a gente precisa tirar com uma colher. Vamos colocar aqui. Pessoal, esse bolo já se tornou muito fácil para mim. Agora, pessoal, vamos pegar a mistura. Colocando na massa e misturar manualmente. E eu já volto, pessoal, para mostrar para vocês, mostrar como ficou a nossa massa do bolo. Pessoal, já está prontinha a massa do bolo. Ó, pessoal, tem que ficar assim. Agora, já liguei o forno. A forma tem que estar bem untada com manteiga e farinha de trigo. Vou colocar na forma. Levar ao forno, gente. E o próximo passo vai ser o recheio. O recheio de prestígio. Eu volto para mostrar para vocês como vamos fazer o nosso recheio de prestígio, pessoal. Estão vendo, né, pessoal? Aproveitar bem a massa. E eu volto com o próximo passo. Pessoal, o nosso bolo ficou pronto, assou. Eu vou tirar do forno. Ó, pessoal, o nosso bolo está assado. Agora, eu vou esperar esfriar para desenformar. E volto com o próximo passo, que seria o recheio de prestígio. Pessoal, agora eu vou desenformar o bolo. Já esfriou. Como vocês podem ver. Desculpem, mas é que eu estou sozinha hoje gravando. Não tem muita prática, ó. Vou desenformar. Olha, pessoal. O nosso bolo de chocolate fica assim. Eu coloquei na bodejinha descartável, porque, como eu falei para vocês, é uma encomenda que o pessoal vai estar retirando amanhã cedo. Agora, pessoal, vou fazer aquele processo de cortar, ó. Uma faquinha de serra. Vou cortar. Agora, vou cortar. Vou cortar um pouco em cima para poder molhar com o leite. Tem que cortar, tirar a parte mais dura de cima, pessoal. Só que essa parte não joga fora. Essa parte, nós vamos fazer o seguinte. Já mostro para vocês. Nada se joga fora. Ó, pessoal. Essa parte é só uma capinha. Nós vamos pegar ela e colocar aqui, pessoal. Não podemos jogar nada fora. Agora, eu vou fazer o processo de molhar com o leite, gente. E o próximo passo, ó, pessoal. Como vocês já viram, eu vou molhando outros bolos. Tem que molhar direitinho. Molhar bem. Molhar as duas partes. E o próximo passo é o recheio de prestígio, pessoal. Eu volto para vocês fazerem o recheio comigo. Pessoal, agora vamos fazer nosso recheio de prestígio. Eu vou baixar a câmera. Os ingredientes. Ó, pessoal. Eu vou colocar uma caixa de leite condensado. 200 ml de leite de coco. 100 gramas de coco ralado. E uma colher de manteiga. Vou levar ao fogo. Ao fogo baixo. E por último, quando engrossar. A gente coloca o creme de leite. Ó, pessoal. A caixa de leite condensado. Esse é o recheio de prestígio. Uma colher de margarina. De preferência, margarina de qualidade, viu, pessoal. 200 ml de leite de coco. E 100 gramas de coco ralado. Agora, vamos levar ao fogo baixo. Vamos levar ao fogo baixo. Vou abaixar o fogo, pessoal. Mexer até dissolver. E engrossar. Por último, nós vamos colocar o creme de leite. E volto pra mostrar pra vocês como ficou, pessoal. Mexi durante uns 10, 12 minutos. Ó. Ficou nessa consistência. Agora, por último, vamos colocar o creme de leite. Mexer por mais 5 minutos. Até dar uma consistência de... Do recheio. Ó, pessoal, que delícia. Agora, nós vamos esperar dar a consistência no recheio. E já voltamos com o próximo passo, que é fazer o recheio do bolo. Colocar o recheio do bolo. E depois, nós vamos fazer a cobertura. Pessoal, ó, terminei de fazer o recheio. Ó, tem que ficar nessa consistência. Agora, enquanto esfria... Porque quando ele esfriar, ele vai ficar mais consistente. Enquanto esfria, vamos lá na cobertura. Uma lata... Uma caixa de leite condensado. Uma caixa de creme de leite. Essa é a cobertura, pessoal. E quatro colheres de achocolatado. Uma, duas, três, quatro. Uma colher de margarina. Pessoal, de preferência, margarina de qualidade. Agora, vamos levar ao fogo. Depois de dissolver tudo. Esperar ferver por cinco, seis minutos. Em seguida, eu volto pra mostrar como fica nossa cobertura. Oi, pessoal. Olha a cobertura do nosso bolo. Está prontinha. A cobertura. O recheio. Ó. O recheio. E a cobertura. Agora, eu vou esperar esfriar um pouquinho. Pra nós finalizarmos o nosso bolo de chocolate com recheio de prestígio. Pessoal, se você estiver gostando da receitinha, vão lá, deixe like, se inscrevam, gente. Quem não tiver se inscrevido ainda, eu preciso muito de vocês, pessoal. E já voltamos com, pra finalizar o nosso bolo de chocolate com recheio de prestígio, gente. Eu tô meio atrapalhada hoje, porque essa receita de bolo é meio que complicada pra gravar. E tá sendo a primeira receita que eu tô gravando de bolo. Mas Deus nos capacita, né, pessoal? Eu tenho muita fé em Deus. Então, é assim. Quando Deus tá no comando, dá tudo certo, gente. Eu já volto pra finalizarmos o nosso bolo. Então, vamos finalizar nosso bolo. Nossa, tô toda suja, gente. Mas esse aqui é chocolatinho, tá? Que caiu no avental. Eu vou até tirar, porque tá muito feio. Tirar o avental, porque sujou de chocolate. Vamos lá, pessoal. Ó. Aqui já está o bolo molhado, como vocês viram que eu molhei. Agora, esperei esfriar o recheio. Ó, pessoal, tem que ficar nessa consistência. Quando ele esfriar, automaticamente, ele já fica nessa consistência. Agora, vamos rechear nosso bolinho. Que delícia, né, gente? Esse é o nosso bolo de chocolate com recheio de prestígio. Porque esse cliente, acho que é a primeira vez que ele tá pedindo esse bolo. Agora, vamos lá, pessoal. Ó, vamos colocar a parte de cima. Agora, pessoal, vamos arrumar direitinho aqui. Vai ser a cobertura. Agora, vamos lá na cobertura, pessoal. Ó, cobertura também já esfriou um pouquinho. Pessoal, prontinho o nosso bolo de chocolate com recheio de prestígio. Espero que vocês tenham gostado. É, amanhã cedo o cliente tá aí pra retirar. É, peço desculpas a todos pelo transtorno da gravação. Porque foi o primeiro bolinho que eu gravei sozinha, gente. Eu nunca tinha gravado uma receita de bolo sozinha. As receitas que eu tenho gravado são receitas curtas, pequenas. Então, eu não me perco muito. Mas hoje, de verdade, foi muito difícil. Mas Deus me capacitou. Pessoal, até a próxima receita.